Me chamaram de caipira, pra quem chamou vou responder Sou caipira na verdade e tenho muito orgulho em dizer Tenho campolina pra marchar, quarto de milha pra correr Tenho moreno na madrugada e o loiro no entadecer E se isso for ser caipira, eu quero ser caipira até morrer O São Brasil tem sequência Eu convido ele, Cércio Reis Vamos lá Brinca de mim, brinca de mim, brinca de mim Vai ter essa casa de grandeza Brinca de mim, brinca de mim, brinca de mim Pra arrumar ao teu glória, tenha medo que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar meu prazer Meu amor brigou comigo e deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fez na minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar meu despeito Por incrível que eu venho Sufocar meu coração Brinca de mim, brinca de mim Brinca de mim Brinca de mim, brinca de mim Vida de mim, o sacana mesmo, será Vida de mim, vida de mim Vida de mim, o sacana mesmo Vida de mim, vida de mim Vida de mim Vida de mim Daqui a pouco vai rolar João Paulo e Daniel Zezé de Camargo e Luciano